Fiz uma canção de brincadeira Foi a primeira, meu amor Não me imaginei dessa maneira A turma inteira apaixonou Vem a melodia e aflorou A poesia sim determinou E o nosso amor Deus abençoou Em tantas relações e corações Nossa canção tocou Felicidade eu te contar O rádio vai tocar A canção que eu fiz Pra te ver feliz Pra gente se amar Felicidade eu te contar O rádio vai tocar A canção que eu fiz Pra te ver feliz Pra gente se amar Fiz uma canção de brincadeira Fiz uma canção de brincadeira Determinou E o nosso amor Deus abençoou E o nosso amor Deus abençoou Em tantas relações e corações Nossa canção tocou Felicidade eu te contar O rádio vai tocar A canção que eu fiz A canção que eu fiz Pra te ver feliz Pra gente se amar Pra gente se amar Felicidade eu te contar No rádio vai tocar No rádio vai tocar A canção que eu fiz Pra te ver feliz Pra gente se amar A canção que eu fiz A canção que eu fiz A canção que eu fiz